Falei com o vídeo de espelhantão do BS Jain Que fala com o Paco Depois Da minha derrota O Joutas Tais Hoje eu decidi falar de uma equipe interessante Chamada Claremont Foot Que tá aqui nessa camisa aqui Que é um clube da França que Está jogando a primeira divisão Pela primeira vez É que nem... É uma espécie de espécie Que tá estreando recentemente No campeonato francês Time dos anos 60 Decidi pausar esse vídeo Pois o número Claremont 63 Na verdade é o mesmo nome do time Não achei nenhuma referência A não ser que alguém saiba E o clube na verdade começou em 1911 Porém a sua fundação Como Claremont Foot 63 Veio em 1990 É um clube que Ter chegou algumas disputas De Copa da França Mas está estreando agora Bom, sigam com o vídeo Porém que passou Toda a sua trajetória Nas divisões de baixo E teve uma crescensão agora Nos últimos anos Para chegar à primeira divisão E... Está fazendo uma campanha até aqui Interessante Vamos falar um pouco Algumas curiosidades desse time Incluindo E falar um pouco dessa atual Campanha deles Que... Já rendeu Algumas boas histórias Mas... Solta a vinheta Sabe o que rima com cotone? Crotone Entendeu? Nossa, que bosta Antes de começar falando do vídeo Eu vou ficar um pouco aqui com a camisa Obviamente não é uma camisa original Mas é que sim O que é interessante é essa Canceira de escuro Para quem sabe Essa não é uma das camisas mais gráficas do Clermont Que teve uma em seu terceiro uniforme Que mostrou a cidade de Clermont É... E... Só que essa daqui Tem uma espécie de um cavalheiro Até vou mostrar aqui mais Que é um cavalheiro muito importante No clube, né? Que... Provavelmente deve titular o nome da cidade Eu não sei qual é o nome desse cavalheiro Você que sabe de história francesa E... Entende? Fale pra mim Ou eu vou deixar alguma informação aqui Nas imagens que eu sempre deixo Mas eu é um cavalheiro Que leva o nome do Clermont Foote 63 E o mesmo que é interessante É essa questão de... Que parece que realmente Os clubes novos do Antion lá São parecidos Se fodeu É... Voltando lá... O assunto... Esse... Interessante... Mostra essas camisas Com vários patrocinadores de empresas Bem desconhecidas, né? É um clube bem modesto Que estamos vendo aqui Como exemplo A questão dos Alpes, né? Que mostra provavelmente Em relação a... Os Alpes Teve uma camisa Até do Clermont Na temporada passada Que fez essa missão Aos Alpes, né? Provavelmente deve ser um lugar Que tenha um pouco Dos Alpes... Dos Alpes... Dos Alpes... Europeus E... Tudo da Patrick, né? Não é original Porque... Bom... É... Que a minha camisa Deve ser um pouco caos E aqui também tem Por exemplo O logo de rádio O logo de sistemas Sorários Então... Tem... Coisa de... Crédito Família de fundo De... Fundo, né? Acho que de mobiliário Ah... Tem tudo É um clube realmente É um clube de... Que vai brigar Para não cair Mas assim... Camisa interessante Eu ia ver um pouco A camisa da Costa Rica O vermelho bem forte Vamos falar do vídeo Que do time Que... Por que que esse time É interessante Tá assim... Até o momento interessante Eu associo esse clube Ao novo... Chego Verona Não muito pela questão Talvez... Do cavalheiro Um pouco do azul Dada por ser vermelho Realmente isso aí lembra um pouco O cheiro mesmo Pô cara De novo Cara Mano... Sério... É horrível Jornar nesse... Tentar no sofá Vou trazer uma... Uma cadeira É horrível Tentar no sofá Sim... É horrível Mele 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 Tentar no sofá Vim Mele 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 uma boa participação, que entre aquela teoria, clubes novos, que sempre jogam a primeira divisão, tendem a ficar mais de uma temporada. Eu cheguei a experimentar isso aí com o meu amigo do Gui, da Mundo da PM, né, ele tem um canal muito interessante de falar de Premier League, eu dei uma parada de falar da Premier League, mas eu vou tentar voltar com as minhas análises mais pra frente. E eu tava debatendo com ele, clubes geralmente, quando são novos, eles tendem a ficar mais tempo na primeira divisão, porque a ideia deles é realmente pegar os melhores daquele elenco e não imitar a questão de venda, e é o que o Clermont fez, principalmente com um dos jogadores que tá arrebentando e tá se mostrando uma das revelações do Campeonato da 6, que é o Mohamed Baio, jogador de Guiné, que foi artilheiro, acho que, pelo clube na segunda divisão, quando eles terminavam vice-campeão, na APA, e subindo pra primeira divisão, e ele tá fazendo nove jogos, ele fez cinco gols e duas assistentes, segundo os dados do 00.pt, vinha a fonte principal de estatísticas. E esse sucesso todo do Clermont vai vir em algumas boas partidas e péssimas partidas também. Um dos principais resultados aconteceram nas primeiras rodadas, quando eles empataram 3x3 com o Lyon, vieram de duas vitórias, né? Primeira, que, tipo, muita gente associava o clube como saco de pancada, né? Mas já começou ganhando dois jogos e empatou com o Lyon. E, na última rodada agora, recentemente, ganhou do Lyon, né? Ganhou do Lyon, eles venceram o Lyon, né? Vou ficar com ela aqui. Eles venceram o Lyon e foi uma vitória bem interessante, né? De 1x0 em casa, gol no começo do primeiro tempo. Outra coisa que vale lembrar é que eles também tiveram, eles têm o Lyon com umas 15 nacionalidades, contando com a francesa, com ela. O que mostra que ele é bem perto, um clube bem próximo à questão do xerife, não é um clube que só contrata jogadores caseiros, eles tentam dar mais oportunidades para retas, principalmente de países pouco conhecidos no futebol. Só que, isso no caso, eu só tinha falado já do Mohamed Baio, que é de Guiné, já foi uma matéria também interessante de falar, porque Guiné ainda não foi para a Copa do Mundo. Bom, voltando ao assunto, vamos ver se eu consigo pôr aqui. O Clermont também, essa vitória contra o príncipe atual campeão, que não é o PSG, foi muito interessante, né? Porque o clube, ele chegou como vice-campeão, perderam na Liga 2, o título para o Troya, que ficou conhecido por ser comprado pelo Grupo City. E, enfim, aí o Clermont conseguiu esse sucesso e venceu o campeão no francês, foi uma coisa meio de complicado. Porém, eles tiveram o seu batídico encontro contra o PSG, teve mais outros dois também, com duas equipes. Depois vamos falar das três derrotas, né? Que eles tiveram na temporada, e as três são para equipes muito fortes do campeonato francês. Eles não deram conta desses três, não. A primeira principal foi os 4x0 contra o PSG, mano. O PSG, eles estavam vendo uma boa campanha, eles não tinham perdido ainda. Aí eles encaramam com o PSG, e o PSG, e tomaram de 4. Depois, na rodada seguinte, eles tomaram de 6 do Reis, que é o clube que revelou o Camavinga. E mais pra frente, aí, depois de um empate, eles perderam de 3 a 1 em casa pro Monaco. Outra derrota bem sofrida. Aí, depois que eles tiveram um empate fora de casa contra o Monaco, e ganharam agora do PSG. Eles estão até o momento na décima quarta posição. Eles ganharam três partidas, empataram quatro, perderam três. Então, é uma campanha até que razoável para um clube que quer se manter na primeira divisão. Vamos ver o que vai acontecer com eles mais pra frente. Esse é um clube bem modesto da França. E fica uma torcida, porque eles esperam muito que eles consigam ser uma espécie de Sassuolo, de Borno. Um clube que nunca teve muitas tradições no país, mas que pode tentar manter-se por um tempo. Assim como fez, na época, o Chevo de Verona. Bom, esse é o Chevo francês, o Clermont. Espero que eles consigam grandes resultados. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou canal do Luz!